Hoje, na sala do Parlamento, uma reunião com a Comissão Central para a Trata e a Privatização de Direitos de Luchvara, uma lei que a gente vai tratar na próxima semana, outra semana, como membrana do Parlamento, vai entregar a pergunta sobre a lei aqui, e a lei aqui está uma roupa controversa e questionável. Para quem não estabelece que a lei aqui está uma roupa controversa e questionável, para sobrepromegar a privatizar Direitos de Luchvara, promergar a lei a passar ao Parlamento, e acaba a menaça de transporte, Sr. Otmar Odeber, a nombrar seu conselheiro, seu coordenador, seu campanhador, como diretor de ENV Novo, ANSA, com o mesmo acordo de lantar, depois que a lei passa ao Parlamento. Antes, agora, eu vou apontar para o mesmo, que respeito e membro do Parlamento não tem para o mesmo, quando eu estou a tratar assim, que uma falta de respeito para o Parlamento, porque a lei não chega ao Parlamento ainda para tratar, a lei não está a aprovar ainda, mas o menino de transporte, a raiva está bom, para nombrar seu amigo, seu coordenador, aqui não está a papel de Friends and Family, mas, aqui está a papel de Friends and Benefits, para sobre, segundo a nossa compreender, o sindicato não topa e o sindicato não está, com o diretor novo aqui de ANSA, não está cumprido com a exigência e não tem o background de aviação civil, maneira mesmo que está ocupando uma função, essa aqui é simplesmente uma nombração política. Outro ponto para que a lei aqui também vira uma roupa questionável, uma controversial, para sobre se não se lê essa, é o conselho de Ratfanatwiz, o que Ratfanatwiz tem de opinar, é que a lei aqui, jamais e nunca a lei aqui por chegar ao Parlamento. Ratfanatwiz manda um conselho para o governo, para não mandar a lei aqui ao Parlamento, porque não está o sentido de privatização de direitos e levar, e não tem motivo, e o argumento que o ministro usa não está motivo, ou não, valido para que a lei este privatiza direitos e levar, Ratfanatwiz atrece, no 1, 24 argumentos de lante, para que a lei aqui não esteja o tratado em Parlamento.